A bola já está valendo no Arena Tira Bola, vale vaga a semifinal da competição. Pidô ensaiada, fez o toque, mandou o Chubu Grasso, afasta a zaga do contador. Kiel fez o giro, procura alguém para jogar, volta novamente. Arena Tira Bola 2022. Valente Jermin com a cabeça. Gol! Gol! Eduardo! Foguinho pela esquerda, abriu o espaço, mandou o Chubu Grasso, explodiu por cima. Presidente, Eduardo, olha o contra-ataque, invadiu, mandou o Chubu Grasso! Que pancada do Eduardo! Kiel, se fazer o giro ele passa, Kiel, mandou o Chubu Grasso! O garoto joga demais, um vermelho por conta do jogo. Olha a pancada do Travessão! Muito perigoso o lance, vai mandar Chubu Grasso, vem Mateuzinho. Pode pintar a jogada ensaiada. O Felipe mandou o Mateuzinho, que defesa espetacular! Já foi horrível, a gente sabia que ia ser difícil. Achei a oportunidade, fizemos gol, mas no parceiro ali na zaga tomou um gol de fato. É, com a ciência, e esperar o que o professor vai falar no segundo tempo aí, para a gente buscar essa vitória, então, a produção da competição. É, tudo é que tudo bem, esse concurso também, ambos. E agora é tomar água, fria a cabeça, e voltar para o fim do tempo, e tentar fazer lutar um, empate na igreja. O primeiro tempo foi muito corrido, agora vamos chamar o segundo tempo para a gente sair com essa vitória aí. Procurar dar um melhor time, seguir com a necessidade do time, primeiramente, né? E vamos no segundo tempo aí, botar com tudo aí, e a vitória tem, queremos dar um empate, é a vitória. Esse estourado! Olha o homem aí, ó, gente, ó. Revinas, aqui na Brássica, meu querido, tá valendo bola, o segundo tempo. Eduardo. Eduardo, vai pintar o gol, Eduardo. Gol! Golaço do Eduardo, o segundo gol dele. Arma contra-ataque, é bem valente, pode pintar o golaço, vai pintar o segundo gol. Que defesa, tá pintando o paredão. Coluna, vem Kiel, eita, deixou o Tom, Kiel, tem espaço, cruzamento, sai o cruzado, afasta o time do Valente. Armou jogada, vai pintar o gol, empate, gol! De Valente! Fez o paredão, mandou a chuva o grosso! Esse goleiro tá pegando demais o gigante do gol. Não, o Inglês no terceiro, meteu a cabeça pra fora! Segura o Galego, já fez o toque, fez o paredão. Olha o Nino, ajeitou, olha o Galego, mandou a chuva o grosso! Passou perto, tirou tinta! Encarou, procurou espaço, vai mandar de canhota. Olha o Tom, preparou, deu pra trás, zapitou, gol! Gol de Valente! Contador, Kiel, girou, procurou, chutou, ficou no meio do caminho. Falta, chegou, contou de tudo, tá aqui, ó, o Grande Guel. Garoto joga de futuro, levando o esporte e retirou a Holanda com grandes campeonatos aqui na Arena. Pintar o quarto, abre o espaço ali, preparou, chute cruzado, defesa do goleiro Reynison! Kiel, linda que girada o Kiel, esse joga demais, o contador não desiste. Tem o gol de Valente, pra fechar o caixão! Olha só, dançou pra cá o garoto Kiel, um, dois, três, deixou, tá jogando demais. Olha o Kiel, fez cruzado, chegou o Felipe! Gira a bola 2022, Kiel, tá jogando demais o garoto, foi atropelado. Kiel, não desiste aí no 10, que jogada bonita, joga demais esse garoto! Galego, cabelou, Galego, entrou lá, não vai pintar mais um, Galego, olha o gol! Gol! De Valente! O Alençon Galego faz mais um segundo gol dele. Fim de jogo, vaga garantida! Olha só a festa, Ronaldo e Felipe, fala o golquinho dessa brilhante de vitória e classificação da equipe, Felipe! Na raça, né? Na raça, como diz o nome do nosso time, os guerreiros, não desistimos nunca, graças a Deus conseguimos a vitória e a classificação. Um pouquinho dessa vitória, Foguinho, classificação garantida. É importante, graças a Deus, a gente vai ficar chegando, e vamos com a impulsa da final agora. Tá sem lado, mesmo você marcando dois gols aí, a equipe acabou não conseguindo a vaga. É, nem todo jogo, quer dizer que devemos vencer, né? Porque aqui é futebol. Futebol é o futebol mais imprevisível que existe no mundo. E o único esporte também, que o pior, é isso o maior. E não devemos passar a cabeça porque perdemos hoje. E tem o amanhã que nós podemos vencer. E seguir lutando, em cabeça e vida, vamos pra frente. A gente vai ver mais competições aí, que no ano que vem, nós temos mais sorte aqui, com mais vontade. Com certeza, com certeza, nós temos que viver numa queda bastante, mas, bem Deus, bem Deus, a gente quer ser vencedor nessa vitória, é uma vitória elástica, né? Mas, na raça, ganha aí, né? Pé no chão e vamos partir com a assuntura. Graças a Deus, o objetivo foi concluído, né? É um passo, é um passo de cada vez. Graças a Deus, a gente pode se classificar e a gente cada briga. Esse jogo aqui é filho do Guerreiro. É, jogo de péssimo, mas, graças a Deus, consegui me pôr no jogo aí. No segundo teste, é a vitória. É isso aí, agora. Espetacular, com dois gols marcados, foi na garra, na luta, e a classificação veio. Graças a Deus, a gente saiu classificado hoje. O jogo começou um pouco nesse normal, mas nós precisávamos na classificação. Vencei pra sair classificado, e graças a Deus a gente saiu na classificação. Marinaldo Marcel Macarrão. Feriador Hugo, do Economia. MS Acessoria, Smart Seguros e Casa Lotérica. Dadai do Ouro, compra, quebrados e usados. Vereador Geni do Contador, esse é do povo. Cassiano Rios. Antônio da Agricultura. Lápis Pintor. E Félix Rodrigues. E Mercadinho Alassi. Cobertura das Papo Esports. Plantよし. E Mercadinho Alassi. Tá bom. entrada. Não esqueça. Obrigado.